Bom, vamos lá. Sem desculpa para não estudar, porque hoje é dia de inglês e chegou a melhor parte, são os exercícios. Bora fazer os exercícios. Hoje é dia de treinar, né? Bora treinar a aula 7. Seguinte, antes eu queria falar que eu estou aqui fazendo a playlist da BC Fluent. Já fiz o nível 0, já fiz o nível 1, este é o nível 2. Então, é só seguir aí, quem tiver interesse, eu sempre deixo o link na descrição do canal. Quem quiser aprender inglês do 0, estou seguindo essa playlist, assistindo as aulas e fazendo os exercícios. Hoje, exercício da aula 7. Exercício e desafio. Bora então. Já deixei o like, tela cheia. Peraí. Exercício 1. Ah, 1. Aula 7. Nível 2. Bora. Ah, é a dublagem de novo. Bora, bora. Bora. Eu não sei quem eu sou. I don't know. Caramba. Eu não sei quem eu sou. I don't know when I... 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 Como é que é? Sou, estou. É o where. Are, né? I... Where? Are? Are you? Are... Ai, are... Caramba. Caramba, eu buguei agora. Calma aí. I don't know. Eu não sei. I don't... I don't know. Certo? Quem eu sou. Quem é when. Certo? Quem é when? Ou who? Não lembro como é que é quem. Que droga. Tá o when. Vou chutar o when. Eu é I. Sou. É o... War. Né? Eu acho que é isso. Vamos ver. I don't know who I am. Ah, é who. Who I am. Ai, I am. Ai, am. Caramba, que droga. Eu sou. I am. Que droga. E é who? I don't know who I am. 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 Eu não sou. Eu não sou? Eu não sou. Eu não sou. Não, eu acho que não. Não. Eu acho que não. Não, eu não acho que não. Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo. Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo. Eu sei que você provavelmente quer ver alguma coisa. Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo, né? Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo. Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo. Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo. Será que é isso? Caramba, é difícil. Tá difícil esse exercício. Que droga. Eu sei que você provavelmente quer... Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo. Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo. Ah, acertei, pô. Caramba. Ah, mas é o wanna. Não é o want. É o wanna too. Que droga. Esqueci. No too. Mas tá bom. Ah, nem traduzi. Calma aí, deixa eu traduzir. Não, não, não. Tô mexendo no volume. Calma, 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 calma. Calma. Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo. Eu sei que você provavelmente quer ver todo mundo. Eu provavelmente quer ver todo mundo. Nossa, muito rápido. Eu não quero te ver de novo. Será que é... I don't wanna... 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 De novo, é lá. Went to... I don't... Eu não. Quero te ver de novo. I don't... Want to... See... See you again? Acho que é isso, né? I don't wanna see you again. I don't wanna see you again. I don't wanna see you again. É isso mesmo. Quantos anos você tem? Tenho vinte e oito. É... Quantos anos você tem? É when years you are. Are you, né? É are you or you are? Meu Deus. Are you, acho. When years are you? Ele... I have... I have... Twenty-eight. I'm... I am... I'm whole. Caramba, quantos é whole? Não tô lembrando nenhum, mas... Ah, é. How old are you? I'm twenty-eight. Twenty-eight. I'm twenty-eight. Meu Deus. Tô mal em esse exercício. I'm twenty-eight. Who are you? I'm twenty-eight. Você sabe o que eu acho? You know... Uts... Não sei. É you know. You know what I think. You know what I think. Caramba. You know what I think. You know what I think. Nossa, ele fala muito rápido. You know what I think. Não posso. Não posso? Não posso? Como é que eu não posso? Como que eu não posso? Ah, isso eu vou ter que colar. Como é? Deixa eu ver as anotações. Não posso é... Cannot. Cannot. Será que é isso? É, tem a ver com aquele can, né? Ah, é. I can't. I can't. I can't. Que droga. I can't. Tô mal. Não acertei um nesse exercício. Por favor, entre. Please. Inside. Espera, que é isso? Go inside. Que é isso? Please go inside. É isso. Please go inside. Finalmente, acertei um. É também... Isso aí é fácil. Putz, como é que eu falo eu não me importo, cara? Cara, eu lembro da aula. Lembro da aula. Eu lembro do vídeo. É uma pessoa que tá dentro do carro, fala pra outra. Eu não me importo. Mas eu não lembro o que ela fala. Que droga. Eu lembro da aula. Lembro da cena do filme. Da série, sei lá. Que droga. Eu não me importo. Como é que eu não me importo? Eu não me importo. Como é que era mesmo eu não me importo? Não me importo. Não me importo. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho anotado fácil. Eu não me importo. Caramba. Que droga. Eu não me importo. Não lembro. Não vou lembrar. Por favor, de pressa. Por favor, de pressa. Eu não me importo. Por favor, de pressa. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Por favor, de pressa. 2. Seja rápido e interprete as frases. Beleza, esse é o clássico, né? Alto. Alto é... Alto é... Ou tall. High. High ou tall. Baixo. Baixo é... Low. Short também. Short. Pergunte. É... Talk. Ask. 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 Dance. 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 Fala sem sentido. Jebberish. 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 Eu tenho que. Calma aí. Tá muito rápido. Eu tenho que. Agora. Agora. Eu tenho que. Eu tenho que. Corpo. Corpo é... Um B, né? Body. 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 Todo mundo. Everyone. Everybody. Everyone. Em toda parte. Every... 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 Everything. Every... Ah, everywhere. Every place. Droga. Where. Every place. Toda vez. Every time. Né? Every time. Beleza. Todos os dias. Every day. Beleza. Every day. Fique. Fique? Fique? Como é que é fique? Fique. Vou ter que colar. Stay. Fique é stay. Não ia lembrar. Stay. Stay. Eu sei exatamente quem eu sou. I know exactly who I am. I am. Será que é isso? Acho que é. I know exactly who I am. Who I am. Eu sei exatamente quem você é. I know exactly who I am. I know exactly who you are. You are. Caramba. Eu sei exatamente onde você está. I know exactly where you are. You are afirmando. Acho que é isso. I know exactly where you are. Ok. Sabe onde eu estou? Ai, caramba. Know. Know are you? Know where are you? Do you know where I am? Do? Por que do? Deixe-me ver o que posso fazer. Let me. Let me. Deixa let me. Nossa, lembrei. Lembrei porque o... O Madara comentou ontem. No vídeo. Eu não sabia se... Let me see... Let me see... Can I? Let me see... To... Can I? Let me see... What I can do. I can do. Você poderia me ajudar mais tarde? E... Caramba, esse poderia me mata, velho. Poderia... Esse poderia me arrebenta, cara. Poderia... You... Como que é poderia? Eu vi também. Poderia. You... Poderia... Help me... Mais tarde é see you later? Não, não. É later só. Né? See you later. Te vejo mais tarde. Tá. E o... Como é que eu poderia? É... Condont. Não é? You couldn't me... You couldn't... You couldn't help me later. Acho que é isso. Vamos ver? Ai, cara. Eu vou ter que inverter tudo, cara. Ai, meu Deus do céu. Confuso. Não é? Could... Condont. Could you... Could you help me later? Could you help me later? Ai, cara. E later? Você tem que acreditar. E o... Acreditar é believe? Acreditar é believe, né? Tem que? Tem que? Tem que? Ai, caramba. Como que é? Tem... Você tem... Você tem... Ai, não sei. You believe. You have believe. You... Sei lá. You gotta believe. I have to... You gotta believe. Não sei o que quero fazer. Ai, meu Deus. Não sei o que quero fazer. Não sei o que quero fazer. Não sei. No, no. Não sei. É no, no. Não sei o que quero fazer. Não é assim, mas eu não sei como... Não, deixa eu pensar com mais o carinho, ué. Não sei, será que é don't know? Não é don't know. Not know? Será? Not know? Ou no, no mesmo? Caramba, como é que é não sei? Será que é... Not know what... 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 Wanna... To... Do, né? Fazer é do. I don't know. Ah, é. I don't know também. What I want to do. Ah, é isso. Ah, é simples assim. Que droga. É I don't know. Não sei. Não precisa do eu não sei. O não sei também serve como I don't know. Então, I don't know what... I wanna to do. I don't know. I don't know. What I want to do. O wanna, né? Eu me sinto feliz todos os dias. Putz, como é que é sentir? É sing? Como que é sentir? Não, sing é cantar. Como que é sentir? Eu me sinto? Nossa, eu não lembro como é que eu... Eu me sinto. Pô, esse vídeo vai ficar longo, hein? Ainda tem depois do desafio. É que esse desafio tá... Nossa, tá complicado. Minha cabeça já tá ficando dor de cabeça. Eu me sinto? Nossa, como é que eu me sinto, cara? Que droga. Eu esqueci umas palavras muito simples. Eu não guardei esse cinto aí. É... Deixa eu colar aqui. Deixa eu ver. Ah, é seat? Não. Seat é assento. Ah, assento. Ah, não tenho fácil aqui. Eu não leio, eu não leio. Ah, não, não. Phil? Acho que é Phil, né? Ah, é Phil, achei. Phil é download a 6. Eu me sinto... I am Phil happy every day. I am Phil happy every day. Ah, lembrei do Phil. É, lembrei não. Colei, né? I am Phil happy every day. I feel happy every day. Por que eu falei I'm? Ai, meu Deus do céu. É I feel... Um fácil eu acabei errando. Colando eu errei. Meu Deus. É I'm. Ah, isso. I feel happy every day. Eu sinto. Não se preocupe. Ai, caramba. Porque você não está sozinho. Não é que preocupe. Meu Deus do céu, professora. Hoje eu estou esquecido. I worry. Don't worry. Não se preocupe. Don't worry. Because you... You not... You... You are... You... Será que é don't? Ou not? Eu sempre confundo. Eu acho que é... You don't... Are alone. Né? Sozinha, alone. Não se preocupe. Não se preocupe. Don't worry. Because... You are... You not... I not. Você quer dançar comigo? You wanna dance? Como é que é comigo? Nossa, quase veio a palavra. Comigo é... Putz, eu não vou lembrar. Comigo é with me. Né? Lembrei, cara. Comigo é with me. Você quer dançar comigo? You... Wanna... Wanna... Care? Como é que é esse care? É wanna? You wanna dance with me? Será que é assim? Do you wanna... You gotta go. Não, não, não. O que que eu fiz? Eu pulei. Eu tenho... Do you wanna dance with me? Ah, faltou do you. Eu tenho que ir. I have... Go. I wanna go. Não sei. I gotta go. I have... I gotta go. I gotta go. Nossa, difícil pra caramba, professora. Vou ter que revisar. Meu Deus. Ah, o set foi difícil. Vou até ver os comentários aqui. Deixa eu ver os comentários. Essa foi a primeira vez que eu dei uma travadinha. Poxa, e eu? Travadinha em todos. Pode isso? Mas não vou desistir, porque essa professora é incrível mesmo. Vou superar todas as minhas deficiências e vou chegar lá. Obrigado a todos. Cada comentário que eu dei aqui incentiva... Oh, vou até deixar um like nesse aqui. Eu dei várias travadinhas. Eu dei um milhão de travadinhas. Graças à moça de um milhão de pessoas que estão ficando fluentes. Thank you. Quem não aprende, aqui não aprende mais não. É verdade. É verdade. O melhor que eu já vi no YouTube... Vamos ver. Eu sempre espero aquele satisfatório later. Eu também. Eu também. Da professora no final da cada aula. Eu não sei porquê, mas eu gosto disso. Eu... Eu... Que? Eu conheço... Porque... Mas eu... Gosto... Disso. Eu não sei porquê, mas eu gosto disso. Acho que é isso, né? Eu não sei porquê, mas eu gosto disso. Acho que é isso. Nossa, agora o bicho tá pegando. Tem que assistir várias vezes. É verdade. Vou até curtir. Tem que assistir várias vezes. Caramba. Ó, eu recomendo... This is channel to everyone. Thank you, teacher, for everything you are making me dream. Aí, ficou muito... Não, vamos pro próximo, vai. Ninguém tá... Todo mundo elogiando. É que a aula é top, né? O curso é top. Top, top, top. Bora pro próximo. Já tem um like. Tela... Eu já assisti essas aulas? Acho que não, hein? Não, nunca fiz esses exercícios, não. Tela cheia. O que eles estão dizendo? Ditado. Ih. Escreva tudo o que eu vi. Tá. Ah, é aquele lá de novo. Calma aí, calma aí. Deixou? Calma aí, deixa eu abrir aqui o... As anotações. Voltei, voltei. Cadê? Deixa eu, ó... Separei as anotações aqui. Daqui a pouco... Aí eu vou anotando, vamos ver o primeiro. Tela cheia. I guess. Que é isso? Ah, é só I guess. Nervous. Calma aí, eu não vi. Nervous. I guess. Nervous. I guess. I guess eu acho, não é? Eu tô ficando louco. Nervous. Vírgula. I. Guess. Ó, coloquei aqui sim. Nervous. I guess. Tá, bora pro próximo. Ó, qual é o próximo? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Tá, depois eu mostro aqui. Eu vou fazer no tempo do vídeo. Ó, dá tempo. Deixa um tempo aí pra anotar. Aí depois eu mostro o outro. I don't know. I don't know. Fácil. I wake up in the morning. I wake... Não, calma aí. Esse eu vou ter que voltar. I wake o quê? I wake up in the morning. Wake up. Calma aí. I wake up. I wake up in the morning. In the morning. Eu levanto de manhã. Eu levanto amanhã. Sei lá. Não, eu não posso dizer essa palavra man. Ué? Não, eu não posso dizer essa palavra man. Não, eu não posso dizer essa palavra man. Não, não, deixa eu ver. Man. Ó como é que tá por enquanto. Estou acostumado esta noite. 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 Eu não sei essa, Saving, Saving. Nossa, é muito difícil. Sete, o seis eu não entendi. I'm busy, busy. Nossa, não sei não. Can I help you, sir? Can I help you, sir? Como é que é, can I help me? Can I help? Can I help? Caramba, como que é isso? Can I help? Can I help? Nossa, não sei como é que escreve. Não entendi também, Sete. Deixa eu ouvir mais uma vez. Can I help you, sir? Can I help you, sir? Can I help you, sir? Can I? Como é que é can I mesmo? Can I? Não lembro. Que droga. Você precisa de ajuda, será que é isso? Você precisa de ajuda, senhor? Can I help you, sir? Come back tomorrow. Come back tomorrow. Volte amanhã. Será que é isso? Bom dia. Felicidades. Bom dia. Bom dia. E parabéns. Congrat-o-le-ti-ons. Congrat-o-le-i. Obrigado, todo mundo. Obrigado, todo mundo. Todo mundo. Ah, o Sete e o Seis eu não entendi. E a resposta? O que eles estão dizendo? Eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei. Como é? Eu não sei. Meu Deus, já começa um... Tem um monte de exercício agora. Cadê? Cadê? Deixa eu anotar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Por que eu estou aqui? Né? Isso eu entendi. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo? Eu não dormi? Eu não dormi? Venha. Entre. Sit down. Entre. Sit down. Sente-se, né? Entre. Sente-se. Ó, estou entendendo, hein? Sit down. Come in. Sit down. Sit down. Sit down, né? Father. Father? When you look at me, what do you see? Father. When you look at me. You look at me. Ele fala, né? You look at me. Eu vou até anotar o 4 aqui. É Father. Father. You look at me. Você olha pra mim. What do you see? E what, o que, você vê? Olha como eu estou entendendo. Father. Você olha pra mim. E o que você vê? What you do... Não, não, não. Como é que é? Father. You look at me. One... Ele falou uma coisa antes. What do you see? Father. Esse carinha falou bem. E eu entendi. Sit down. Father. Father. When you look at me. One... Nothing for me to happen. Father. When you look at me. One you... One you will follow one. Ants, one. Jun. What do you see? Father. When you look at me. What do you see? Father. When you look at me. What do you see? Every time. Every time. Every time. Tempo todo. Guess where I am. Guess where I am. Guess where I am. Guess for... I am. Que que... For... Para... 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 For... Para... Eu não sei se eu não entendi. I don't know who I am. I don't know who I am. Não. Não, come in, come in, come in. Eu não sei... Guess where I am. Guess where I am. Guess where I am. I don't know who I am. I don't know who I am. I don't know who I am. Eu não sei quem é? Não. Eu sou um doutor. Não. Não. Eu sou um doutor. Não. Eu sou um doutor. Eu sou um doutor. Eu sou um doutor. Eu quero ver... Eu quero ver... Eu sou um doctor. Não. Eu sou um doctor. Não. Eu sou um doctor. Eu quero ver... Sanduiche? O que esse cara fala? Sanduiche. Semi-mish. Sanduiche. Eu quero ver você de novo. 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 Todo mundo pode dançar. Todo mundo pode dançar. Eu tenho que ir. Todo mundo pode dançar. O que é can dance? Can. Can. O que é can? Você poderia dançar? É isso? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu não quero ver você. Eu não quero te ver. Eu quero te... Eu não quero te ver. Eu não quero te ver. Eu não quero te ver. Eu não quero ver você Posso te exige uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Posso te exige uma pergunta? Pergunte-me! 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 Tô muito. Você é muito alto? Você é muito alto Você é muito alto Você é muito alto Você é muito alto Não Você é muito alto 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 Você está certo Você está certo Você está certo Não Não, eu quero dizer muito alto 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 Eu sou realmente Esse Rai é o Do alto, né? Não Meu corpo Meu corpo Todo dia Todo dia Em todos os lugares Caramba, cara Tá bom Vamos ver Quero ver o 4 Ah, não, não, não I guess Nervous, I guess Deixa eu colocar aqui Nervous, I guess Nervous I guess Eu errei a pontuação Nervoso? I guess é o quê? Ah, vou ter que pesquisar Não lembro o que é I guess Deixa eu pesquisar I guess Que I guess Como sempre, lerdo Tradutor Nervous, I guess Nervoso? Nervous é nervoso, né? Eu acho, é I guess, eu acho Eu acho Só que I don't think so É, eu acho Também, né? Ah, tá bom Opa, deixa eu abrir aqui o Do you wanna dance? Do you wanna dance? Acertei I don't know I don't know Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí I don't know Beleza, acertei Aí agora é o 4 Ó, o 4 eu coloquei I wake up I wake up In the morning I wake up in the morning Ó, acertei Não sei se dá pra ver A letrinha é pequena, né? In the morning, tá Acertei Not today, ma'am É o 5 que eu não Not today, ma'am Ma'am Esse ma'am Então, cara Que que é esse ma'am? Não lembro Coloquei ma'am Eu errei Mas eu entendi ele falando ma'am Mas eu não sabia escrever Não lembro a tradução Não todo dia Ma'am Ma'am É madame? Ma'am? É madame? Não lembro Que que é Not today, ma'am Ó, eu coloquei Not today, ma'am Mas é ma'am Ele fala um M No final Dá pra ver Opa Eu mexi tudo errado aqui, né? Olha Será que zoou a gravação? Acho que zoou, hein? Mas tudo bem Seguimos Eu, não Eu errei Ai, busy Eu estou ocupado Averine Que droga Eu errei O 7 Eu não entendi Eu entendi Ai, busy At this Avenue Deixa eu até voltar Nossa, difícil O 7 Eu nem anotei Então, esse Can I have Depois que eu fui me tocar Que é o Can I Can I help you, sir? Ó, facinho Mas eu errei Eu não entendi Come back tomorrow Come back tomorrow Acertei Esse também Esse aí fácil, né? Tá, tela cheia Eu não sei por que eu tô aqui Eu não sei o que eu tô aqui Eu não sei por que eu tô aqui Eu não sei por que estou aqui Eu não dormi Entre Sente-se 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 Eu não entendi Eu entendi O que você vê, né? Quando você olha pra mim Quando é quando, né? Quando você olha pra mim, o que você vê? Que droga Quando você olha pra mim, o que você vê? Que droga Quando você olha pra mim, o que você vê? Toda vez Toda vez Toda vez Guess where I am Guess where I am Guess where I am Eu não sei quem eu sou Eu não sei quem eu sou Eu não sei quem eu sou Não Eu sou um médico Não Eu sou um médico Não Eu sou um médico Ah, é aquela palavra lá Não faz sentido, né? Sibri Era só aquela palavra lá Que droga I want to see you again I want to see you again Everybody can dance Everybody can dance Everybody can dance I gotta go I gotta go I gotta go I don't wanna see you I don't wanna see you I don't wanna see you Can I ask you a question? Can I ask you a question? Ah, então eu lembrei o can I nesse aqui Quando eu vi, né? Can I Can I Can I ask you a question? responda-me não é responda-me é pergunte-me que que é essa que mesmo o ss oi eu vi aqui cadê na anotação é esse que é esse que é esse que é fácil uma pergunta faça uma pergunta e o velho tá você eu falei outra coisa né você é você é baixo né nossa isso aqui eu não entendi também meu corpo meu corpo caramba beleza de bola terminado então terminou os desafios próximo vídeo aula 8 fechou então o desafio feito desafio exercício depois desse desafio hoje foi coisa pra caramba hein tá doido mas exercício acho mais legal acho bem mais legal aquela primeira parte lá do exercício lá de tradução e depois atra os exercícios os exercícios são a melhor parte né assistir a aula para depois fazer exercício praticar pois tem que revisar tudo isso aqui ó assistir uma vez não dá certo fechou então bora para o recado final então é isso queria lembrar vocês que tem o link na descrição aí do nosso grupo de estudo no discord se tiver interesse só entrar aí pra gente trocar ideia é próximo vídeo aula 8 então é isso espero que você esteja estudando até daqui a pouquinho